Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje galera é mais um Vai e Vem E dessa vez é um Vai e Vem que eu gravei mano, eu gravei esses dias, esse Vai e Vem Só que o meu OBS me trollou e simplesmente tirou a minha voz e a voz dos moleque A gente vai regravar porque o serviço tá da hora, beleza? E só bora tá o Zéu e tá o Augusto E só bora, deram, deram? Ô Diogo, mas o vídeo... Que isso Diogo? Ah, a bateria vai acabar, fala aí O vídeo, aquele vídeo serviria pro... pra aquela menina lá que participa do nosso grupo Que as vezes ela pega seu celular e manda áudio Que isso mano, que marola é essa aí que tá falando véi Ai meu Deus do céu O vídeo ia servir pra mudir Meu Deus, olha isso, deu ruim aqui Põe a ginger aí mano Eu não entendi, não entendi o que você quis dizer Caraca, depois você vai entender mano Não, explica aí que se for alguma coisa oriunda eu vou cortar, pode falar Não, 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 não Pode falar mesmo da forma que é... Não, não, não Ah Não, não, Zéu Ai mano, vai pra lá véi Ah, o Batman vai jogar o long Vai mano, mano obra véi Tome nota véi Tome nota Rapaziada Eu demorei pra gravar mano Porque eu tava fazendo tatuagem rapaziada Galera que não sabe, eu sou tatuador E mano, vai lá e vê a foto que eu postei hoje Hoje não, nesse vídeo vai sair no mesmo dia Mas eu acabei de fazer uma tatuagem mano E a mão chega a tá até suja de tinta ainda Porque eu tava limpando o estúdio, Zéu Bora gravar, bora gravar Moleque tá na sessão, bora gravar Calma mano Nem deu tempo de comer nada, Zéu Eu falei que ia comer alguma coisa, nem deu tempo É, eu também tô com fome Não dá nada não Bora rapaziada, desculpa esses dias que fiquei sem vídeo aí Porque realmente eu gravei dois vídeos e perdi o áudio dos dois mano Ah, eu dei uma desanimada, eu falei ah velho Aí eu fiquei em luto, tá ligado? Uns dois dias aí de novo Mano, por favor, só não viaja Se você viajar, é um ano sem vídeo Ih rapaz, vou entrar de férias hein, tô pensando em viajar Ah, tu pode? Ah, tô falando sério Você casou? Não, mas se eu for viajar, eu vou viajar no final de semana Tá ligado? Mas eu não sei ainda, não é certo nada Oh, se liga, eu deixei a ajuda ligada hein Eu nunca fico em primeiro E os caras que ficam em primeiro sempre somem Então eu botei a ajuda aí Não muda nada Muda sim, se no final for uma retona Eita, calma rampa Caraca mano Já, já gravou Só que era maior né, o tubo Não, era esse mesmo Você já gravou isso aqui? Isso aqui foi o que eu gravei Mas faz tempo Ah, foi? Faz tempo Ah, mano, então pode Então pode Faz tempo O cara tá piquecando de rampa Não foi esses dias não, Zé? Esses dias eu joguei, Augusto Não Eu gravei, só que perdi uma hora Acho que eu tô confundindo com Você deve tá confundindo com Ah, beleza Zé Porra Parabéns Não, com certeza O cheque tava aí Com certeza Jogou longe, mano Parabéns Eu tava reduzindo ainda Com certeza Com certeza A rampa de todo mundo funciona A minha não É isso É sobre isso, rapaziada Ó, é o outro Beleza, calma Faz a intro aí E tá tudo bem Não, e é sobre isso Tá tudo bem Tá tudo bem o cacete Ó, a outra rampa vai vir Vai me ferrar Tá bem o cacete Ferrou porque eu fugi Tem rampa vinda ainda, hein Cuida É, não sei disso E é o carro da polícia E depois eu acho que é o Bipodo Pior que eu tô com o Bisterbinho aqui, velho Sai Ah, bati de frente com o cara na parede, mano Nossa, que azar, velho Ah, não se viu pra isso, cara, não, velho Não se viu pra isso, rapaziada Vou jogar o YouTube e ver da tatuagem Viver da minha arte Vender miçanga na praia, tá ligado Vender o quê? Miçanga? É, na praia Viver da minha arte, pô Nem pra explodir esse rampa Ramp mundo La concha de mundo Os áudios testou? Por isso que ele sabe qual coisa Ah, a gente também É verdade Vocês são mais recente Eu não lembro Não, tu também jogou, Zé Essa é o serviço A ordem eu não lembro Eu gravei Não, você gravou há muito tempo atrás Mas no mesmo dia que eu regravei Você... Você tava jogando Ah, sei lá, duas semanas atrás Semana passada, agora Eu gravei pra essa semana Eu não consegui postar nenhum Ah, pega Meu Deus Cara, um monte de... Carro da floresta aqui, velho Guarda Consigências Ai, vira Vira carro Eu de rampage, hein? Ai, não, 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 não Bicudo Não, bicudo Bicudo é confortável Vai, vai... Nossa, esse carro é muito ruim, velho De saída Meu Deus É o Corcunda de Notre Dame depois É Tem uma galera passando aqui Vai, passa Vai, vai, vai Vai embora Antes que chegue alguém Lógico, agora não paga não Pega não, gordo Rapaziada, vamos tentar bater 500 likes aí, velho Vocês tão muito fracos no like, mano Não pode ser assim, velho Eu também mudou alguma coisa, mano Mudou? Como assim? Tá muito pior Será, mano? Antigamente era assim, lembra? Parecia, atualizava alguma coisa na plataforma Meu Deus do céu, rapaz Ficava um lixo Alessão Tá um lixo total agora Alessão É, mas eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo Como sei Se mudou Eu tô por fora Muito, tá ligado? Aham Até pra tu enviar vídeo hoje Você tem que enviar aquela parada Na hora lá As configurações Quando você tá enviando vídeo Você tem que Enviar a qualificação Não tinha isso? Ah, mas isso aí já tem muito tempo Que mudou Sei lá, deve ter um ano Não, então Mais de um ano Mais de um ano não tem não Porque eu tinha parado no canal Tinha 10 meses E da última vez que eu postei Não tinha isso ainda Ou você não lembra? Não, não tinha, mano Eu ia saber É bagulho diferente Caraca, o Bicudo me acertou no No teto Eu tava fazendo um allride Boa! Noice Noice, noice E tá, a gente quer as fases Cuidado, é um Bicudo restaurante Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô ligado Eu vi ele voando longe Vermelho Ai, não Sai Boa Cara, ninguém tá ganhando Os caras da frente Ah, não tenho esse personalizado Cheguei na galega do YouTube Pior que tem Pior que aqui atrás Tá vindo o caminhão do tubo Tá Lega, lega Aqui dá pra andar na parede Seja Ó, no teto Não É, o descolou não Meu Deus, descolou, velho Eu tava andando no teto Eu pensei que ele ia ficar, velho Ah, sacanagem Eu achei que ele ia ficar safe Lá no teto Ele descolou Calma o chão O Dio O Dio que nem um bucozão, né É, velho Oxinho Ai Mas o carro da Formula 1 é safe Passar aqui Andando na parede já era Vai daqui Ah Não consigo virar de carro Horrível Fica Boa Sai Qual que é agora, Zé? Rampa Rampa Caraca, Formula 1 da hora Do maluco ali, velho Mano, alguém, pelo amor de Deus Ferra esses caras que tão na frente, velho Qual que é o veículo deles? Spod eles, eu não sei Não, os canos, não? Não O cano já passou Tem o maluco de... Fora! Eu vou tentar arrampar todo mundo aqui, velho Meu cabelo Meu cabelo é osso não, desgraça É Esse cachorro é muito louco, galera Gabriel Monteiro Esse cachorro é muito louco, galera O Jake Cara, o meu pé tá doendo Dele ficar roendo, sabe? Aham Ah, usa a bota, mano Acabou o problema Usa a bota Rapaziada, eu vou fazer uma tatuagem no Zéu do Jake, mano Podia, né, Zéu? Homenagem ao Jake Podia, o Jake tipo Mordendo sua perna aí Mordendo o pé Não tinha tatuagem do Lucas Lira Que era o Slink segurando a mão assim Tá ligado? O Zéu é o Jake mordendo a perna dele, tá ligado? Isso aí, foda Aí eu boto uma canela toda peluda Que é a perna do Zéu, galera Caraca, velho Mato puro, mano Pelo puro o bagulho Que isso? Caraca, joguei o maluco longe, velho Olha A perna do Zéu, galera Peluda pra caramba Vocês tem que ver, mano Não, melhor não ver, não Caraca A minha cadeira é nova Ele tá destruindo minha cadeira O Diogo tomou a mobiculada, né, Diogo? Mano, não deixa ele ficar entrando no quarto, velho Ele dorme aqui, Diogo Ele vai dormir aonde? Ah, na sala, ué Mano, ele vai destruir o sofá Ah, aí é fogo Aí fica difícil Qualquer lugar que ele ficar, ele vai destruir Tem que pensar assim O Zéu, ele tem que lançar tipo um chiqueiro, tá ligado? Pro Jake O Zéu, o Zéu, comprar um cachorro A gente tinha que ter comprado, sei lá Uma coruja Caraca A coruja, ele ia ter esse problema Comprar um cachorro de brinquedo, sei lá, né Um de enfeite É, mano Igual o cachorro da Chiquinha, velho Peludinho Sim O Zéu, o Zéu Madruga não podia dar o cachorro pra ela E deu um fantástico Tá ligadão A manivela de baixar a cadeira, essas paradas Sei, tipo lá Ah, não Então, a minha tá só o osso Tá arregaçada Eles detonaram ela Que pariu, que azar, mano Porra, velho Ah, no final, velho Sempre fora do bagulho Eu acho que é brinquedo, galera É lixo, galera Mas é essa fase do dente dele nascendo, velho Depois ele para com isso aí, velho Não, depois que você castrar, ele vai parar com esse negócio aí, velho O veterinário falou que se eu castrar ele pequeno assim Ele fica com um p*** infantil, mano Como assim, mano? Não, de novo não Não, de novo não Não, não Velho, de novo Vai, passa logo Merda, velho Tem um cara lá na cidade Para de morder minha cadeira Será que ele ficou fora do serviço? Igual ficava antigamente? Que a pessoa caia do módulo? Pode ser Não sei Acho difícil Ele tá em último Será que é o Samuel? Caraca, deu rampa Jones Caraca, o batmóvel aqui é mais travado do que Pois é, mano É um lixo, velho Duas vezes eu saí daqui Ah, ferrou, mano Nossa Cortei o foguete na hora exata Arraba aí, mano Deixa eu passar, caramba Ai, tá vindo os carros do tubo Nossa, muito sacanagem Os caras vêm me fechando Lá deu bando Não era eu Caraca, uzão Pô, que luta, velho Nossa, ainda tô em sexto ainda, mano Cê tá doido Não era Joe Vamos ver se essa ajuda aí vai prestar, né, velho Porque eu nunca tive essa merda Não, ajuda aí Eu não falei aqui em primeiro Não muda nada Não, Cauzinho Ô, Cauzinho Tá chato, hein, mano Caraca, é pra me ver lá do outro lado da rua Você tem que atravessar o mapa inteiro Pra vir me rampar, mano Cacete, hein Não é a primeira vez não, hein, caralho Só hoje foi 15 vezes Que você contou, né Que eu contei Fora as outras 20 que eu esqueci, velho Porra Não Eu não tô nem gravando a thumb, galera Porque já tá tudo gravado lá A thumb tá pronta, né Tá pronta lá o bagulho já, mano Eu fui editar, fiquei no vácuo, mano Falei, que porra é essa, velho? Sem som, mano Só a gameplay, tá ligado? O carro acelerando Sem o áudio de vocês Sem o meu Eu, ah, não é possível Eu fui ver a track no Premiere Tava sem aquelas... Aqueles altos e baixos da voz mesmo Falei, ah, não, velho Que parada Aí desanimou Falei, ah, vai a merda, então Tava com dois vídeos pra postar Eu ia postar um dia, assim, um dia não Ai, não, 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 não Nossa, tem pena nenhuma, velho O anfitrião do canal Ninguém tem pena nenhuma Ah, não tem ideia, mano Primeiro, ninguém atrapalha ele Fiquei em primeira gol Que alguém se fala, mano Cadê, rapaz, de rodar, velho? Olha, mano Rampa do Zô Todo mundo funciona Menos a minha Pô, mas falar pra vocês Que tô passando rápido, hein Tô em oitavo Tava em último Ai, não, mano Não para no meio do rolê, velho Não, Zé Nossa, ainda bem que o maluco me freou, mano Não, Zé, ela tá em primeiro E tá ferrando a galera Que tá em último Operaciones Tá em último? Não Mas tu me ferrou só eu Tá em sétimo Tá em sétimo Mentira, para de brincar com o pote Não consegui desviar Abicudo Se tu comprar uma casinha Que tem aqueles bagulhos pendurados, ó Será que ele não esquece de você um pouco E fica na casinha? Como assim? Tem umas casinhas que Que é igual de gato, né? Na verdade, eu acho que é mais pra gato Do que cachorro Que é uma casinha cheia de brinquedinho, tá ligado? Pra ficar pendurado Pra ficar mordendo Coisado A real é que Isso aí é pra gato mesmo Se passar, passou Não, mas talvez ele Será, bt também, né? Caraca, bicudo Ele não é gato, cacete Não, mas ele fica Da mesma forma que o brinquedo Se é pra gato O cachorro pode pegar E ficar brincando também Mordendo Nossa, o cara restaura na hora Não! Ah, caôzinho Sai daqui, mano Meu Deus, mano Igual um cachorro teimoso mesmo Igual o Jake, mano Pois é, velho Caôzinho, mano Ô, tá chato, hein, velho Ô, mano Ele tem brinquedo pra caramba, Diogo Mas ele teme Que ele fica Ruendo o meu pé, tá ligado? Sim E ele não faz isso com a Sarah Mas é por causa que Ele sabe que toda vez que você morte Você tira o pé Então ele acha que você tá brincando, tá ligado? Não, eu tô brincando não Ele não entendeu Deixa eu falar Ele não entendeu ainda Que você tá brigando com ele Ele acha que é uma brincadeira, tá ligado? Você tem que, tipo, castigar ele Mas não é castigar, tipo, bater, não É falar de uma forma que ele entenda que Que não é legal Eu falo Só que ele é burrão, mano Pô, não pode ser assim, né, Jake? Não pode, mano Pode ser assim, cara Pode ser assim Mano, o bagulho é andar no meio Que a galera que vai vir Vai andar na parede, velho Pode enviar de você Sai, amarelo Sai! Caraca, cara, rampou, velho Jake é burro igual a uma porta, Joe Pior que não tem nenhuma areazinha, né Tipo, na varanda Pra ele ficar safe, né? Até tem a varanda aqui, hein? Não, eu falo mais na hora de gravar Porque ele, senão ele fica te atrapalhando e tal Não, tipo, dá pra deixar ele lá Mas aí quando ele vê que ele tá preso num lugar E sozinho Começa a latir pra caraca Ele começa a latir, chorar Escandalizar o tempo inteiro, mano Até ele se adaptar, tá ligado? É uma parada, mano Meu pai tava zoando Falando como ele é filhote Dá tempo de eu vender ainda, se eu quiser Não, rapaz, sei lá É, o... Provavelmente o... O Ted era assim também, né? No começo, né? Aí depois que ele foi ficando safe Então O Ted, ele... Era bem mais tranquilo Meu pai tava até falando Que os cachorros... Que os cachorros devem ser doidos É, vai mais da raça Eu já vi o Yorkshire Nervoso Mas eu já vi bem tranquilo Igual o Ted, tá ligado? O Ted é safezão É, o Ted é muito safe Uhum E ele, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Tipo, meu pai e meu irmão gostam Eu tive um Yorkshire Que ele era tranquilão também, tá ligado? Só que ele era brabo Eu tive o Yorkshire Rodolfo Rufino Tu não lembra do Rodolfo Rufino? Rodolfo Rufino Pô, velho Eu tive o Yorkshire E o Rodolfo Rufino Só que o... Era o dono do Fred aqui Não, mas se falar O... O meu cachorro Ele... Ele era tranquilão, tá ligado? Mas tinha hora que ele ficava... Se ele não gostava da parada Ele rosnava Latia pra avançar, tá ligado? Mas do resto assim Ele era brincalhão Mas tinha coisa que ele não aceitava, não O Ted, ele quer bater no Jake Tipo, ele fica rosnando, sabe? Ele não gosta que o Jake Que vai querer brincar com ele É porque ele já viu o Ted Como um cachorro muito infantil Criança e chauau Exatamente Exatamente, Igor Ó, ferrei o cara Ah, pegou o check Sacanagem Acabar todo mundo, filho Vou dar essa porra pra isso Mas é isso, rapaziada Cachorrinhos que as fazem Ah, que pista bosta, mano Olha, mano Meu Deus Ai, caraca Não me dei certo com isso aqui, não Putz, ele deve ter cagado Fidozão de bosta Jogo de rampa e os caras pegando Nossa, que horror Que horror Um caiu, um caiu Mó cheirão, Zéu, lá dentro do quarto Não tem o que fazer, tá legal Cheirão do cacete Abre a janela, mano O cachorro mandou o cagão, hein? Pô, pior que merda de cachorro Mó fede pra cacete, né, velho Ainda mais filhote, tá maluco Mandou o Barroso, mandou o Barroso Olha, faz a íntria, Zéu Com o cachorro mordendo a canela O cara ganha ainda, mano Faz a íntria, Zéu Olha, por isso, Augusto Que ele ficou o tempo inteiro falando pra mim Bora, Diogo, bora, Diogo, bora, Diogo Só pra eu entrar e ele ganhar, mano Ele já sabia que ia ganhar Cagou lá na sala Ah, mano, não Deixa eu passar agora Pelo amor de Deus, velho Hoje o Jake tava com 100% de acerto De merda e mijo Que horror, mano Aí agora ele cagou no lugar errado Fez uma escultura, né Ele não faz na paradinha dele, não? Ele faz Só que de vez em quando ele erra Tipo Velho Desvia Aí Quer aparecer, mano? Olha o que esse cara tá fazendo, velho Tipo, ele não é burro Tipo Ô Zéu, quem é esses malucos aí, velho? Esse tal de Yuri e esse Rodrigo aí, mano Olha, mano, o cara tá fazendo pra eu não passar, mano Nossa, que idiota, velho É que tipo, eles não tão ferrando Tão ferrando o caso que tá gravando, velho É Yuri e esse Rodrigo Formiga, sei lá Merda Rodrigo Rufino Rodrigo Rufino Ah, mano Ele cagou e mijou errado Cagaram Ensina eles, ó Pô, mostra onde é o banheiro, mano Pô, ensina a parada pra ele aí, velho Olha esse cara, mano Ah, ele tá de trola Nelson, esse cara aí, mano Ele vai voltar, vai me atrapalhar pra caramba Vai ver Vai, Nitro, funciona, lixo Nossa, que carro merda, mano O que é o cara? Caralho, velho Olha, os caras tudo terminando E eu aqui lascado aqui dentro Olha isso, mano Os caras não deixam eu simplesmente passar, mano Larga, não esquece Pelo amor de Deus, mano Nossa, finalmente Rapaziada, vamos terminar aí Que sufoco no final Tive que cortar aí Porque caraca, velho Deu um risco cabuloso aqui Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like pro lado Mano, não seja aqueles moleques ali, velho Que estavam no final Nunca joguei com eles E provavelmente não vou jogar mais Entendeu? E é dessa forma que funciona Não gostou, meu filho Morde as costas e é isso Galera, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like, boladão Passa no cantinho no canal de moleque É nóis, valeu E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.